O ano está apenas no começo e os jogadores do Palmeiras precisam entrar em forma. Vai ter início a maratona. Então, a ordem é se exercitar para carregar a responsabilidade de vestir a camisa do Verdão. E haja fôlego para isso. Daqui pra frente, são jogos atrás de jogos. No Campeonato Paulista, o Palmeiras não vai bem, não. É o nono colocado e está a cinco partidas sem vitória. Para voltar a vencer, o Palmeiras terá mais uma chance em 2007. E nada melhor do que a estreia numa nova competição, a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Verdão pega o operário do Mato Grosso. E o técnico Caio Júnior terá que quebrar a cabeça para suprir a ausência de seis jogadores. Eu não vou ter o Paulo Baier, não vou ter o Dininho. Já começo pela defesa. E vou procurar manter o resto da equipe. E do meio para frente aí que eu estou com uma dúvida. Mas eu vou ter a volta do Valdívia. E o chileno promete voltar com tudo. Recuperado de uma fratura no nariz, Valdívia mostrou que fôlego é com ele mesmo. Tem que correr para ajudar os jogadores que vão entrar nos lugares de Paulo Baier, Dininho, Pierre, Maicon, Edmundo e Osmar. Os jogadores que vão entrar e que estão entrando têm qualidade. E mais cedo ou mais tarde tem que se encaixar no grupo e conseguir, dentro de campo, conseguir os resultados. Uma das caras novas para o jogo contra o operário é o zagueiro David. Ele será parceiro de Edmilson na defesa. Tempo para entrosamento não houve. Então a gente vai procurar conversar e vamos na vontade também. Acho que hoje o futebol também, se ganha, na vontade também. E para sair de Cuiabá com resultado positivo, vontade não pode faltar. Antes de tudo, regulamento debaixo do braço. Um gol fora de casa é muito importante. E dois ainda seriam muito mais porque nos daria a possibilidade de ter uma semana tranquila na semana que vem.